Isso aí tá parecendo Série B, pô. Ele vai fazer uma graça, vou pegar aqui, vou fazer um gol, ó. Ele vai fazer uma graça. Olha lá, eu vou fazer um gol. O Liminha renova essa destinatura de perfilista em um ar para nós e essa duas. Ah! Pedrinha colocada para a trave caioca. Altou um pouco para essa bola entrar.